E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, professor Itários Moraes, passando aqui para o nosso projeto de 100 dicas do NSS, com uma dica super quente de direito administrativo. Fica de olho que essa é garantida na sua prova. Quando a gente fala do controle judicial, vem cá, vem cá, essa aqui é top, hein? O controle judicial é aquele feito pelo Poder Judiciário quando ele está no desempenho da sua função jurisdicional. Veja bem, ele vai analisar apenas a legalidade do ato, ou seja, ele poderia anular o ato. E o Poder Judiciário só age mediante provocação. Olha só as pegadinhas que a banca pode fazer aqui. Ela pode falar mérito, não, mérito não, ele só analisa a legalidade. Ela pode dizer conveniência e oportunidade, está errado também. O controle de conveniência e oportunidade é o mérito. E o Judiciário não analisa o mérito, apenas a legalidade. Também poderia falar que ele vai revogar. O Poder Judiciário não revoga ato dos outros, ele apenas anula. E por último, cuidado que ele não age de ofício, só age mediante provocação. Vale lembrar que esse controle que nós estamos falando alcança tanto o ato vinculado quanto o ato discricionário. Mas aqui nos atos discricionários, ele está analisando o que? A legalidade do ato. O mérito, o Poder Judiciário não analisa. Fica de olho que essa dica é super quente, a banca CESP ama essa parada aqui. Uma grande chance de vir na sua prova. Um pontinho mais aí rumo à aprovação. Valeu? Forte abraço, a gente se encontra nas aulas. Tamo junto, até mais. Tchau. 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 Tchau.